Se você anda com falta de memória, perda de concentração e muito sono durante o dia, pode ser anemia e esse vídeo é pra você. Se você tem anemia, quer dizer que você tem pouco ferro no teu sangue. Isso significa que a sua hemoglobina, aquela célula vermelhinha, tem menos eficiência em passar, em circular pelo teu corpo todo distribuindo oxigênio. E aí você fica cansado, e aí você quer dormir, e aí você tem falta de apetite, entende? E isso são sintomas clássicos da anemia. Se você acha que tem anemia porque tá muito cansado e porque tem muito sono durante o dia, experimenta dormir bem de noite e tirar umas férias. E se o cansaço continuar, aí sim você faz um exame de sangue, verifica com o seu médico se realmente precisa de suplementação de ferro ou se basta uma dieta. Se você fizer uma dieta bem feita, durante os 30 dias você consegue reverter a anemia. Existem alimentos ricos em ferro de origem animal e de origem vegetal. A diferença é que os alimentos ricos em ferro de origem animal são facilmente absorvidos. E o ferro dos vegetais precisa de um facilitador. Alimentos riquíssimos em ferro de origem vegetal. A folha da beterraba, a própria beterraba, as nozes tem muito ferro, você pode pensar na vagem. O feijão, o feijão com arroz do brasileiro tem muito ferro. Só que pra melhorar a absorção desse ferro, destes alimentos, você precisa de vitamina C. Por isso, se você colocar no seu prato arroz, feijão e o tomatinho cru, tem lá vitamina C. Se eu tenho uma beterraba riquíssima em ferro e se eu comer só a beterraba cozida, por exemplo, eu não consigo absorver tanto ferro como se eu comesse ela crua, porque tem vitamina C. De origem vegetal, basta pensar que todos os alimentos bem escuros têm bastante ferro, ok? Por exemplo, o brócoli tem muito ferro, o espinafre tem muito ferro, o feijão tem muito ferro. Existem muitos alimentos ricos em ferro de origem animal. O fígado, o rim, os ovos, a carne vermelha, as ostras, o atum, são super ricos em ferro. Agora, é muito importante também evitar os elementos que prejudicam a absorção do ferro. Por exemplo, chá, café, o vinho tinto. Uma dieta muito rica em fibras pode diminuir a absorção do ferro, por isso, moderação. A Dica Tô Saúde de hoje é uma forma muito simples de tratar e curar anemia. Por isso, coloca 3 ou 4 folhinhas de salsinha num copo de suco de laranja e bate no liquidificador. Toma todos os dias, durante 30 dias. E depois refaça o seu exame de sangue e me conta se não melhorou. E se você tem uma receita caseira pra anemia, se você conseguiu curar a sua anemia, conta pra gente, escreve nos comentários. Tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo escrito inscrever-se. E se você gostou desse vídeo, clica nele e todas as semanas você recebe no seu e-mail vídeos novos sobre a tua saúde.